Ah, oi! Sejam bem-vindos ao canal Testando e Aprendendo. Meu nome é Rita e no vídeo de hoje eu vou mostrar os acabados e vencidos do mês de março. Da série Faça o que eu digo, não faça o que eu faço, vou começar com o produto vencido, que é a máscara para cílios Ultimate All-in-One da Revlon, que eu tenho desde antes de começar esse canal e aqui na embalagem tem aquele desenhinho dizendo que a pós-aberto dura por apenas seis meses. Obviamente, já faz muito tempo que ele está vencido. E no vídeo anterior eu disse que eu acho perigoso utilizar produtos vencidos na área dos olhos. Mas, como a máscara para cílios vai no pelo e não na pele, eu achei que não teria problema. E de fato, esse tempo todo que eu tenho utilizado, eu nunca tive problema, alergia ou qualquer coisa do tipo com ele. Ele também parecia estar com a qualidade preservada. Porém, eu o utilizei agora para fazer um vídeo mostrando todas as minhas máscaras para cílios e eu notei que ele está extremamente grosso, o que poderia ser resolvido com um diluidor de maquiagem. Mas, depois que eu terminei de gravar mostrando a primeira parte com essa máscara para cílios, eu fui no mercado aqui perto de casa e no caminho tinha um pouco de vento, o meu olho começou a lacrimejar e o produto começou a se desmanchar no meu olho. Dá até para ver aqui que está manchado, ó. Começou a escorrer para dentro do meu olho e a arder muito. Nunca aconteceu antes dessa máscara para cílios derreter no meu olho. Então, eu realmente não sei se ardeu porque, mesmo estando na validade, iria arder de qualquer maneira ou se é realmente porque está fora da validade. Então, por via das dúvidas, eu vou jogar fora porque realmente ardeu muito o meu olho quando começou a escorrer. Eu até quero ver se é a prova d'água. Aqui na embalagem do produto não diz se é a prova d'água ou não, tá? Ela vinha numa outra embalagem plástica que eu joguei fora depois. Então, se ali dizia, eu realmente não me lembro se é a prova d'água ou não. Mas o fato é que todas as vezes que eu utilizei... Mas o fato é que em todas as vezes que eu utilizei, nunca aconteceu de escorrer no meu olho. Então, realmente, como ardeu muito e ele está realmente bem mais grosso, e já faz realmente muitos anos que eu tenho, eu vou colocar no list. Então, esse aqui é o primeiro vencido deste vídeo. Acabado o que é o Descoloration Defense da SkinCult. Eu já mostrei esse produto no vídeo A Saga do Melasma, parte 1. Já gravei o início da parte 2 mostrando ele terminado. Então, vou até tirar o rótulo aqui, ó. Porque ele é escuro, não dá pra enxergar bem. Ó, gente. Acabou. Tem mais nada dentro, tá? Tem uma parte mais escura aqui no fundo, mas é o fundo do vidro, tá? Realmente não tem mais nada. Eu usei ele até o fim e eu realmente não notei nenhuma diferença nas minhas manchas. Eu disse que eu notei um leve clareamento aqui na área do busto, depois que eu comecei a utilizar esse produto aqui, que é o Clarité da Dermage. Enquanto eu estava utilizando só o Descoloration Defense, eu realmente não notei diferença nenhuma. Eu continuei utilizando o produto até o fim, no rosto inteiro, como pede pra aplicar, e realmente não deu diferença nenhuma nas minhas manchas. As manchas que tem aqui na testa, no nariz e nas bocheças estão exatamente como estava. Eu realmente só notei um leve clareamento aqui no busto, mas como eu já falei, foi só depois que eu comecei a utilizar o Clarité da Dermage. Então, eu acredito que foi aquele produto que fez o clareamento, porque enquanto eu estava utilizando somente esse aqui, eu não notei clareamento nenhum. Então, foi dinheiro jogado fora, porque ele nem como hidratante não serve, ele não deixa a pele hidratada. A única coisa que ele faz é deixar a pele pegajosa. Mesmo depois que ele seca completamente, a gente ainda sente um pouco pegajoso, como é um produto pra utilizar duas vezes ao dia. Quando eu utilizava antes de dormir, era uma coisa que incomodava, porque ficava pegando ali na fronha. Então, realmente, foi dinheiro jogado fora. Eu jamais compraria esse produto novamente, porque foi uma total perda de tempo utilizado. O próximo produto acabado é o condicionador Neutrox Aqua. Ele vem com 300ml, hidratação poderosa, hidrata e cuida do couro cabeludo, com água de coco e ativador de aquaporinas. Eu não fiz vídeo sobre ele aqui no canal. Num supermercado onde eu comprei esse condicionador, não tinha o shampoo equivalente. Inclusive, até há algum tempo atrás, eu achava que não existiam shampoos Neutrox. Eu achava que só existia condicionador, porque em todos os supermercados que eu ia, só tinha condicionador e nunca eu via shampoo. Então, eu achava que realmente não existia. Mas depois eu vi um vídeo de uma pessoa mostrando um kit com shampoo e condicionador. Então, eu vi que realmente existe. Só que, por algum motivo, nos supermercados perto da minha casa, nenhum vende shampoo Neutrox. Só vende o condicionador. O porquê eu desconheço. Mas o fato é que em lojas físicas eu realmente só consigo comprar o condicionador. Eu nunca encontro shampoo pra comprar. Então, eu acabei utilizando um shampoo da Johnson junto com esse condicionador aqui. E eu realmente gostei muito da hidratação que ele faz. Ele também deixa o cabelo bem desembaraçado. É um produto barato que dá um resultado excelente. Deixa eu lembrar do cheirinho dele. E o cheirinho dele é absolutamente maravilhoso também. Então, esse produto aqui está aprovadíssimo. O próximo é um produto acabado que eu acabei de acabar com ele. Passei o último restinho aqui no meu cabelo, que é o Serum da Bella Hair. Ele vem com 30 ml. É um serum reparador de pontas que proporciona brilho e proteção térmica ao cabelo. Sua fórmula é rica em nutrientes e agentes hidratantes, oferecendo saúde, disciplinando os fios e reparando as pontas duplas do cabelo. Eu gosto de utilizar esse produto quando eu faço chapinha no cabelo pra tirar aquele aspecto ressecado. E nos dias subsequentes, quando eu não quero lavar o cabelo pra não tirar o efeito da chapinha, eu vou aplicando esse óleo e escovando o cabelo pra que o resultado da chapinha dure por mais tempo. E ele realmente deixa o cabelo super hidratado e super macio. Ele também deixa com bastante brilho. Eu não sou muito fã de óleo capilar, nunca tinha comprado nenhum. E esse eu recebi de brinde na compra da minha primeira front lace no site da Bella Hair. E agora, na sequência, cinco máscaras para cílios que estão vencidas. Sendo que essas quatro aqui, além de estarem vencidas, estão completamente secas. Eu vou começar com o que ainda não... Eu vou começar falando da que ainda não está seca. Essa aqui é a Queen Eyes, da Luizância, na cor amarela. Vou mostrar aqui o aplicador. Ó, ela tá bem grossa, tá? Eu comprei ela, acho que faz uns dois anos. E aqui na embalagem tem a indicação de que a pós-aberta vale por apenas seis meses. E eu realmente não gostei muito da cor dela nos cílios. Eu acho bem difícil de combinar cor de sombra com o meu amarelo. Então, já que está vencida, eu vou realmente colocar no lixo. Essas quatro aqui formam o quarteto trópico da Ruby Rose. Cada uma delas tem uma função. Essa verde aqui define e alonga. E o aplicador dela é assim, ó, tá? Completamente seco. Ah, duas dessas aqui estavam lacradas. Eu estava usando duas e tinha duas que estavam lacradas. Agora eu não me lembro quais eram, mas eu achei que estando lacradas que não iria estragar. Só que, infelizmente, quando eu vi que as duas que já estavam sendo usadas estavam secas, eu peguei as duas que estavam lacradas para ver se elas ainda estavam boas, mas, infelizmente, também estavam secas. Essa azul aqui é Power e Volume, é a que tem o aplicador grandão, ó. Essa cor salmão aqui é a Curva e Volume. O aplicador dela é com as cerdas bem pequenininhas, tá? Ó, também. Está totalmente seco, não tem mais nada. Elas venceram... Essa aqui venceu em setembro de 2021. Tem duas que têm o vencimento em agosto de 2021. Essa cor de rosa aqui é Volume e Alongamento, tá? Ela tem o aplicador assim, ó. Não sei se dá para vocês verem direitinho, ó. Também está completamente seco. Então, assim, foi uma pena, porque duas estavam lacradas, então eu nunca cheguei nem testar, não sei nem dizer para vocês se é boa ou não. As duas que não estavam lacradas eram boas, mas não eram das minhas favoritas. E para finalizar o vídeo, um produto vencido, que é esse quarteto de sombras da Panvel. Ele venceu em março de 2021, então faz um ano que está vencido. Aparentemente está com uma... Aparentemente está com a qualidade preservada. Eu vou mostrar para vocês os postes que eu fiz nos dedos e no braço. Porém, eu realmente prefiro não arriscar usar um produto vencido na área dos olhos. E também esse quarteto de sombras não é das minhas paletas preferidas. As cores não são, assim, muito pigmentadas. Principalmente essa aqui é muito fraquinha, quase não aparece essa aqui também. As que são mais pigmentadas são essas duas aqui, mas ainda assim não são tão pigmentadas assim quanto outras paletas que eu tenho. Então, realmente não tem um motivo para ficar guardando. Então, esse quarteto de sombras vai para o lixo e aqui eu encerro esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se esse for o caso, não esqueça de deixar o seu like. Se ainda não for inscrito no canal, considere inscrever-se. Até o próximo vídeo e tchau!